Começar essa live de hoje aí. Fala, braba, fala, braba. Sejam muito bem-vindos aí para a nossa resolução de hoje. Como é que vocês estão? Boa noite para todo mundo aí. A galera aí já ao vivo, já atenta aí com a gente desde hoje cedo. Hoje já aconteceu um pequeno imprevisto aí que não deu para aparecer 18, então a gente tem que fazer mais 19, certo? Importante a gente não parar. Um salve aí para todo mundo. Cadê a galera aí? Deixa um boa noite aí, ó. Vocês já chegaram aí? Deixa um boa noite aí. Vão chegando, vão falando aí só para eu ver vocês, só para eu ver quem é que está aqui. Estou vendo aqui o pessoal, os alunos que estão toda quarta-feira. A galera que está toda quarta-feira aqui, ó. Salve para a Thaís, salve para a Yasmin, para a Karine, para a Luana. Luana? Estava falando com a Luana aqui agora, aqui no celular aqui pela live do Instagram. Que bom que você veio para cá para o YouTube. Que feliz. É isso, pessoal. Alguns de vocês que estão aqui, vocês fizeram a prova da da AESES esse último domingo? Ou vocês estão no papel somente para a E.A.? Fala aí comigo. Vocês fizeram? Estão no papel somente para a E.A.? Né, galera da E.A. aqui? Certeza que veio aqui só para só para pegar bisu, só para pegar dica. Boa noite, Mariana. Olha só que legal. Seja bem-vinda. Legal. Boa noite. Estava, Rafael, aí, ó. Ó, tem um pessoal aqui que está novo aqui, galera. Por exemplo, o Rafael não lembro de ter visto aqui nos nossos encontros. O Arthur também não lembro de estar aqui nos nossos encontros aqui toda quarta-feira. Vocês são novos? Tem gente que está vindo aqui pela primeira vez? Sim, sim. Sejam muito bem-vindos. Ó, a Karine fez. O Arthur fez. Ó, teve mais galera aqui que prestou a E.A. Né? Bem-vindo a todo mundo. Bem-vindo a todo mundo do Instagram também. Galera do Instagram, vem para o YouTube. Beleza? Estou fazendo aqui a resolução da E.A. Só seguir o link na bio. Teve um pessoal que fez. É, pessoal. E essa prova aí, não sei o que vocês acharam, mas ela foi bem diferente, né? Ela foi bem diferente, sim. Mas, a começar pelo inglês, eu vou falar só da minha parte, né? Vou falar só da minha parte. Das outras, eu não olhei. Mas, assim, pegando aqui o pessoal, a opinião aqui do que vocês já falaram, né? Alguns aqui eu já vi no grupo, outros eu já até conversei. O pessoal achou bem diferente essa prova. Bem diferente. Bem diferente. A maioria, eu não sei o que você achou dessa prova, né? Que rolou. Mas, assim, a maioria que eu conversei, pelo menos, a galera falou que, tipo assim, está diferente, tá? Mas, assim, tão diferente foi bom, assim. Tipo, foi uma mudança benéfica, né? Não ficou, assim, tão difícil. A galera que eu conversei falou que, assim, estava relativamente fácil, né? Então, por exemplo, assim, entre aspas. Entre aspas. Então, por exemplo, assim, questões que normalmente sempre caíam. Normalmente sempre caíam. Esse ano, assim, não caiu. Então, ela foi diferente. Sem falar que inglês, ela... A parte de inglês, ela veio com 10 questões, né? Bem diferente aí para quem está acostumado com o ritmo da ESA. E, cara, por falar nisso, a gente vai resolver uma questão daqui que eu falei na revisão da última quarta-feira. Eu estava explicando. Eu expliquei a regrinha por regrinha, mano. Alguém sabe que questão é essa? Quarta-feira passada, a gente fez aqui uma revisão. Revisão aí, preparando vocês para a ESA. Teve questão que caiu. Caiu questão de interpretação. Eu falei que ia cair para vocês. E teve uma em específico. A gente vai chegar lá. Teve uma em específico que eu estava explicando a regrinha. Eu estava explicando tudo. Não sei se quem estava aqui e prestou a prova da ESA vai lembrar, né? Lembrou no dia dessa explicação. Mas vamos lá. A gente vai chegar nisso daí. É, a Karine lembrou. Isso aí mesmo, Karine. Foi a do plural. Foi a do plural. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Bom, vamos começar esse papiro daí. Deixa eu clicar aqui para compartilhar a tela. Só lembrou. Pois é. Acho que fica difícil, pô. Pô, para você que acompanha aqui a live de quarta-feira. Caramba, eu expliquei exatamente com esses mesmos exemplos, cara. Exatamente esses mesmos exemplos. Então, caraca. Só errou quem, sei lá. Só errou quem não vê aqui na quarta-feira. Deixa eu colocar aqui para a gente compartilhar. Galera, estou um pouco resfriado. Então, se vocês veem eu parando assim, dando mais fungado por causa disso. Vamos lá, então. Espera aí. Acho que está carregando aqui, galera. Deixa eu esperar um tempo. O que que deu? Está carregando aqui no PC. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, computador. Me ajuda. Caramba, deu uma travada aqui. Não sei se para vocês aí também travou. Travou, pessoal? Travou ou não travou? Vocês estão vendo aí alguma coisa? Eita, ferro. Aqui falou que... Sabe quando aparece ali no navegador? Tal navegador do Google Chrome não está respondendo aqui. Apareceu para mim. Não sei nem se vocês estão me vendo ou me ouvindo aqui. Caramba. Salve, Roger. Beleza, irmão? Caramba, cara. Que chato. Que chato. Apareceu aqui que não está respondendo. Não estou vendo as mensagens de vocês. Se alguém... Ó. Ó, agora estou vendo as mensagens de vocês. Eu estou vendo. Ó, ainda não compartilhou. Travou ou não? Mas não apareceu nada. Mas estão me vendo. Estão me vendo? Beleza. Estão me vendo. Já é um passo positivo. Caramba. Caraca, é agora. Vamos proceder. Deixa eu tentar clicar aqui para... Eita, ferro. Meu Deus. A situação no computador está tipo assim. A gente clica na parada. Aí aparece lá. Tal programa não está respondendo. Aí sabe como... Quando, tipo assim, tu clica e tu sabe que se tu clicar vai dar caô. Que vai ficar... Vai dar tilt mais ainda. Foi isso que aconteceu. Eu cliquei aqui para cancelar o compartilhamento. E deu um tilt mais ainda. A tela está branca. Eu consigo ler vocês, mas a tela está branca. Pô, que chato. Que chato. Mas, assim... Seguinte. Eu vou ver se eu fecho aqui e entro novamente, tá bom? Vou fechar aqui e vou entrar novamente. Espera aí. Vou fechar aqui o programa. Bom... Voltou. Acho que voltou. Espera aí. Meu Deus. Agora foi, hein? Agora acho que foi. Agora vocês estão me vendo. Ok? Vai dialogando aí comigo. Vai dialogando aí comigo. Vocês estão me vendo? Acho que vocês estão me vendo, não é? Agora eu vou ver se compartilha aqui a tela. Eita, meu Deus. Travou, galera. Travou, não. Travou. Oh, meu Deus. Oh, voltou. Voltou. Beleza. Agora eu vou colocar aqui para compartilhar a tela. Calma aí. Oh, coloquei. Coloquei. Vocês estão vendo? A prova, o que acontece? A prova da ESA, eles não são igual à prova da ESA, né? Para quem não presta ESA, no sentido de, quando eles disponibilizam o gabarito, quando eles disponibilizam o gabarito provisório, eles não colocam um PDF bonitinho da questão, da resposta. Não colocam. Não colocam. Então, assim, eu queria muito parar para digitar isso tudo para a gente fazer uma aula aqui brava hoje. Só que eu não consegui. Igual aula passada. A aula passada, a gente estava vendo aqui, eu peguei as provas de inglês dos dois últimos anos. Não tem. Você não acha. Você não acha. Tipo, o máximo que a ESA faz é disponibilizar no PDF, né? Tipo assim, por escrito, só as respostas. Só as respostas. Mas, assim, com as questões, igual a ESA faz, disponibilizando tudo certinho, bonitinho não aparece. Beleza? Então, o que a gente tem para hoje é a foto, né? Que um aluno mandou para mim, mas aí, mais para frente aí, eu digito, coloco tudo direitinho e eu até disponibilizo para vocês. Igual eu coloquei aqui, né? Eu dei para a galera que estava aqui presente. Semana passada, a prova. Teve um pessoal que me chamou, não foi? Quem que recebeu a prova aí, semana passada? Teve uma galera que me mandou mensagem. Eu mandei, mas aí eu faço isso só para quem fica aqui até o final da nossa Brava Class. Beleza? Hoje não vai dar para fazer isso. Mais, mais para frente, quando eu conseguir digitar a prova aí e tudo mais, eu mando para vocês. Só que isso não impede a gente de papirar, certo? Não vai ser isso que vai impedir a gente de papirar. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Ó, Yasmin recebeu a prova, ó. Yasmin mandou mensagem e ela recebeu a prova semana passada. Vamos lá, então, galera. Acompanha aqui comigo. Vem. Acompanha aqui comigo. Dez questõezinhas. Legal que dá até para a gente rabiscar aqui, né? Vou rabiscar aqui com a cor, com a cor vermelha. Dez questõezinhas. Dá um verão. Vou usar o azul. Acho que o azul fica legal. Fica. O azul fica legal. Dez questõezinhas. Isso aqui é o primeiro ano que a ESA, ela coloca dez questões, né? Tantas questões assim, porque nos anos anteriores foram apenas quatro questões. Eu acho que aluno da ESA, concurseiro da ESA, graças a Deus, porque assim não fica tanto peso nas questões de inglês. Mas vamos lá, então, galera. Cara, foi essa questão daqui, meus amigos. Foi essa questão aqui que eu expliquei semana passada. Se você for procurar aqui a última aula nossa daqui, de quarta-feira, da Bravo Class, tu vai ver eu explicando isso, cara. Tu vai ver eu explicando isso. Alguém aqui, além da Karine, que fez a prova, além da Karine, que fez a prova, lembrou dessa explicação e estava aqui na quarta-feira passada? Eu expliquei isso. Eu falei da regra. Cara, na moral mesmo, parece até premonição. Seguinte, o que acontece? Olha só. Podia até deixar que vocês explicassem, né? O que acontece? É que está falando todas as palavras abaixo e a ESA é bem boazinha nesse quesito de questão, né? O enunciado em português, tudo bonitinho. Muito tranquilo, hein? Muito tranquilo. O da ESA é tudo em inglês, mas de boa. Olha só. Todas as palavras abaixo formam o plural em inglês como a palavra photo, exceto qual, galera? Primeiro, para a gente estar marcando isso daqui, a gente tem que saber qual é o plural de foto, certo? O amigo aqui que fez a prova, ele já deixou aqui mesurado. Foto, o plural de foto, é só a gente acrescentar um Szinho, sabe? Só isso. Só que vai ter uma dessas palavras aí que não vai ser a gente colocando apenas um Szinho que a gente vai formar o plural. A gente vai ter que colocar mais coisas, beleza? A gente vai ter que colocar mais coisas. E assim, você não precisa saber da regra para você fazer essa questão. Não precisa. É só você olhar as opções e você falar, ah, tal palavra aqui, ela forma o plural de forma diferente, eu vou marcar ela, que é justamente o caso da nossa letra Charlie, que é hero, beleza? O plural é heroes, com E-S no final. Então, olha aqui, poxa, tal questão é dessa forma, eu vou marcar ela. Tranquilo? É assim que funciona. Não precisava você saber regra, não. Aqui ele só quer uma palavra que forma o plural com uma forma diferente, beleza? Que no caso é justamente da palavra hero, que fica heroes, com E-S no final. Sapo? Beleza. Essa é a nossa resposta, ponto. Uma coisa que te ajudaria muito aqui, é o que eu falei contigo semana passada, para quem estava aqui presente, né? Eu até dei o exemplo da limpeza. Quem lembra o exemplo da limpeza? Eu acho que um de vocês chegou até... Um de vocês chegou até a falar aqui no chat comigo, né? O porquê que usa limpeza com Z, eu não lembro. Eu acho que alguém chegou até a colocar a regra daí. Então, o melhor bisoprase que era o bisoprase da limpeza. Por exemplo, eu acabei de te falar, tu não precisaria saber a regra certinho daqui para você marcar essa questão de forma correta. Não precisava. Basta você apenas saber o que não segue o mesmo flow, né? O que não termina com S. E no caso ali, termina com S. E para você estar fazendo isso, cara, pô, de forma natural, sem você ficar pensando em regra, que é chato, e às vezes a gente pode até se confundir, mano, é mais a constância mesmo, sabe? Você está acostumado com aquela palavra a ver daquele jeito. Acabou, tu sabe que é daquele jeito. Não tem, né? Não é, por exemplo, o RIROS aqui. Tu sabe qual é. Você sabe que é com ES no final. Não é com só S e nem nada. É com ES, beleza? Igual outras palavras também no português, por exemplo. Por exemplo, a palavra exceto é um ótimo exemplo. A palavra exceto. Tem gente que erra, né? Mas assim, cara, o exceto, ele é escrito dessa forma. Ele não é escrito, por exemplo, assim, ó. Ele não é escrito assim, ó. Exceto. Fica até estranho, não é? Exceto é ver o exceto assim. Se eu colocar assim, por mais que você tenha dúvida, se exceto é com XC, igual está ali, né? É com E, X, C. E aí vem lá, exceto. Por mais que você tenha dúvida, pelo menos você não sabe, ou melhor, pelo menos uma certeza é que você sabe que essa não é. Por mais que você não saiba qual que é, essa você sabe que não é. Essa tu tem certeza, pelo menos. Por quê? Por conta de contato. Beleza? Mas assim, fazendo uma explicação aqui melhor, fazendo uma explicação aqui melhor da matéria, né? A letra Charlie que é uma senhora correta. Beleza? Ponto, indiscutível. Mas agora, explicando aqui de forma correta, o que acontece nas outras palavras, tá? Vou explicar aqui para vocês. O que acontece? Na letra alfa, eu tenho vídeo, certo? Vídeo. O que acontece? Que eu tenho a letra O precedida de vogal. Semana passada eu falei essa regra, vou repetir aqui novamente. Quando a gente tem... Existem duas regras, basicamente. Duas regras com O. Existe aquela palavra que termina com O, né? Aquele substantivo que termina com O. Precidio de vogal. E aí a gente vai colocar apenas um S no final, que é o caso de vídeo. Olha lá, vídeo. É o caso do vídeo, é o caso do Wereo. É o caso desses amigos aqui, do vídeo, do Wereo. Beleza? Terminou com O, precedida de vogal. Então, a gente vai colocar apenas um S. Então, olha ali, ó. Vídeos, Wereo, tranquilo. Vamos pular para embaixo. Aqui embaixo, o plural de quilo e piano vai ser quilos com S no final e pianos com S no final também. Beleza? Vai ser quilos e pianos. Só que assim, a regra é diferente. Entendeu? Só explicando para vocês coisas gramaticais, beleza? A regra é diferente. Aqui está terminando com O, precedida de consoente. Precedida de vogal, a gente vai colocar apenas um S, que é o caso da alfa e da brava. Beleza? Agora, quando é a palavra terminada em O, precedida de consoente, a gente coloca um ES no final. Só que aí tu pensa, poxa, João, por que eu não vou colocar um ES no final de quilo e de piano? Por conta da exceção da regra. A gente tem duas exceções. A primeira exceção fala de palavras abreviadas. Quando a gente tem palavras encurtadas, palavras abreviadas, que é o caso de foto... É o caso de foto. É o caso de foto, que é a palavra completa. Galera, isso tudo aqui eu estou falando, eu falei semana passada. É a palavra completa. É, ó... Photography, que significa... Opa... Que significa fotografia. Mas aí a gente tem a abreviação, que é apenas foto. Sabe? E é o caso de quilo também. Quilo é a abreviação de kilogram. Quilograma. Mas aí, usualmente, usa apenas quilo. Tranquilo? Palavras assim, a gente usa apenas um S no final. Então, quilo vai ficar quilo. Quilos, né? Com S no final. Photo vai ficar photos. Com S no final. E piano... Piano não é abreviação de nada, né? Mas também vai ganhar um S no final por conta da outra regra, que fala de... Ou melhor, da outra exceção, que fala de palavras que não têm origem na língua inglesa. E piano, semana passada eu não sabia responder. Mas hoje eu sei. Piano tem origem italiana. É uma palavra que tem origem italiana. Acredite ou não, cara. Eu dei um Wikipedia hoje, né? Eu dei um Google Maps lá no Wikipedia. A palavra original de piano é assim, ó... A palavra original é essa, ó... Piano forte. Piano forte. A palavra original é essa. Só que hoje em dia a gente usa apenas piano. E é uma palavra, enfim, de origem italiana. Tá? Tá vendo, rapaz? Bravo Class também é cultura. Tu aprende aqui várias paradas aqui, ó. Se um dia alguém te perguntar qual é a origem da palavra piano, tu já tá ligado, já. Beleza? Mas, enfim. Palavras de língua estrangeira, como piano. Um outro exemplo que eu sempre dou para os meus alunos é cassino. A palavra cassino também não segue essa regra. É exceção, no mesmo pique aqui do piano. Beleza? A gente acrescenta apenas um S no final. Saffo? E hero? Palavra terminada em O. Presidência de consoante. A gente coloca um ES no final. Então, acaba sendo essa daí a nossa alternativa correta. Beleza? Alguma dúvida aqui? Todo mundo safo, né? Então, vamos seguir, então. Vamos lá. Vamos para a nossa questão 42. 42. Cara, eu não tô entendendo essa ESA. Não tô entendendo. Acho que é meio bipolar essa prova. Olha só. Complete the blanks with the right articles. Em inglês. E o anunciado aqui tá em português na 41. 41 em português, 42 em inglês. Não tô entendendo. Se for para dificultar, dificulta logo. Coloca tudo em inglês. Bota nada em português, não. Peraí, não. Ou é 8,80. Ou é com emoção ou é sem emoção, né, galera? Vamos lá. Vamos seguir, então. Vamos para 42. Olha só. Aqui tá falando pra gente completar as lacunas com os artigos corretos quando necessário. E aí vem aqui uma atenção. Attention. The blank space, né? O espaço em branco. O espaço com a lacuna. Nas opções, significa sem artigo. E aí vem aqui a nossa frase. Certo? Alguém que fez a prova. Teve dúvida nessa daqui? Ou essa daqui foi de boa? Fala, Renan. Salve, irmão. Boa noite. Seja bem-vindo. Alguém teve dúvida nessa daqui, galera? Ou foi de boa? Essa daqui, sinceramente, eu acho que... Eu acho que tá bem de boa. É uma questão bem tranquila de artigos. Vamos ver? Olha só. A frase começa assim, ó. In my cottage... Cottage. Cottage. Essa palavra aqui significa casa, tá bom? Na verdade, é uma casa pequena. Uma casa pequena. Então, in my cottage... In my cottage. Na minha casa, né? Na minha pequena casa. Enfim. Na minha casa, there are tables. Um detalhe aqui, que pra mim, assim, não faria nem eu pensar muito, aqui nessa primeira lacuna, seria o plural. Saca? Aqui, ó. Tables. Tables. Seria esse plural aqui. E aí, olha esse plural e olha aqui pras minhas primeiras lacunas aqui, ó. Pras minhas primeiras alternativas. Cara, o artigo A e o artigo N, né? Que significa um e uma. Eles significam só um e uma. Eles não significam uns. Umas. Não. Isso não tem no inglês. É apenas um e uma. Ou seja, a gente não pode usar o A e o N antes de plural. A gente não pode usar pra se referir ao plural. Então, aqui, ó. Pô, eu vi o plural. Eu tenho o A e eu tenho o N. Não vou usar. Então, logo aqui de cara, eu já sei que, ó. Eu já sei que a letra brava eu não vou usar. Não vou usar a Charlie. E não vou usar a Delta também. Aqui, eu vou usar uma opção sem nada. Vou usar sem lacuna. Certo? Então, ó, continuando. Am I cuted? There are tables. Ok? Aqui eu vou usar sem nada. Vou usar sem lacuna. There are tables in the dining room. Então, há mesas, né? Tem mesas na sala de jantar. And there is an armchair. Armchair é uma palavra que significa poltrona. Tá bom? Então, ele tá falando aqui, ó. E tem uma poltrona. Daí que vem a questão, né? Eu tenho aqui duas alternativas para escolher. Ou eu escolho o N. Ou eu escolho o E. Qual que eu vou usar? E aqui tá bem de boa também. Tá bem de boa. Pra quem conhece essa matéria sabe que tem como complicar, sim. Porque tem exceções. Essas regrinhas aqui. Aqui eu vou usar o N. Beleza? Eu vou usar o N aqui. Porque é uma palavra que tem som de vogal. A gente usa o N antes de palavras que tem som de vogal. E eu uso o E antes de palavras que tem som de consoante. Beleza? E só aqui, ó. Eu já tenho a letra alfa. Já tenho a letra alfa aqui como alternativa correta. E aí, consequentemente, aqui vai ser o D. In the live room. Tranquilo? Então, aqui vai ser N. E ali vai ser o D. An armchair in the live room. Então, uma poltrona, né? Na sala de estar. Nossa alternativa alfa aqui, ó. Ó, rapaz. O que que tá fazendo essa prova aqui? Até agora ele tá acertando, hein? Charlie alfa. Tá que tá. Beleza? Vamos passar pra 43. A galera falando que foi de boa. Pô, que bom, cara. Que bom que vocês acharam de boa. Já é uma garantida já. Vamos lá. Vamos passar pra 43. 43. Comprar a sentença abaixo usando o pronome apropriado. E aí que ele começa. Sometimes. Algumas vezes, né? Ou, às vezes. You want a search engine to find pages that have one word on, but not another word. Beleza. Traduzindo isso daqui, como é que fica? Às vezes, você quer um mecanismo de busca para achar páginas que tem apenas uma palavra. Para achar páginas que tem apenas uma palavra nelas. Sabe? Que tem apenas uma palavra nelas. Esse nelas tá se referindo a quem? Tá se referindo a páginas. Beleza? Esse nelas tá se referindo a páginas. A pages. Então, assim. É um pronome que se refere a outra palavra. É um pronome que se refere. Ok? Alguém tem dúvida nisso? Então, assim. Se é um pronome que ele tá se referindo a alguém, não vai ser o there, ok? O there, na verdade, nem pronome é. O there é um advérbio de um lugar. There significa ali ou lá. Tá bom? Então, não vai ser o there. Não vai ser o there também, ó. Na letra delta aqui. Deixa eu botar aqui do lado pra vocês verem, ó. Não vai ser esse cara daqui. Não vai ser esse there aqui. Esse there indica posse. Sem falar que. Pra eu tá usando esse there aqui da letra delta. Pra eu tá usando ele. Eu tenho que ter um substantivo logo em seguida. Tá ligado? Eu tenho que ter um substantivo logo em seguida. Entendeu? Por exemplo. My friends. Por exemplo. Deixa eu... Vou escrever aqui, ó. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha só. My friends. My friends. Find this. No plural. Eu eliminei aqui a fonte. Vou botar a fonte. Fonte 16. My friends have two houses. Olha só. My friends have two houses. Deixa eu aumentar aqui. My friends have two houses. Aí vem aqui vírgula. Their houses. E aí continua a frase. Their houses are very beautiful. E well painted. Bem pintadas, por exemplo. Mas, entendeu? Eu tenho que ter alguma coisa pra combinar com their. Ele não pode ficar sozinho. Their houses. E ali depois da lacuna eu tenho uma conjunção. Então não tem nada pra combinar. Então their eu também tiro. O these. Deixa eu riscar aqui. Daí eu vou ter o these. Que significa estes, né? Estes. Mas assim, ele não se refere a nada lá atrás. O these ele se refere... Não se refere a nada. Tá bom? Então por isso que o these a gente também não vai usar. O correto mesmo vai ser eles. É uma palavra que se refere a eles. A páginas. Tranquilo? Daí a gente tem a alfa e a brava. Them ou dem. E tem uma coisa aqui. Um detalhe muito importante que vai falar qual dos dois a gente vai usar. Eu tenho certeza que nessa 43 muita gente deve ter confundido. Muita gente. Entre a alfa e a brava. Alguém sabe qual que é esse detalhe importante? Que tipo assim, só de olhar eu já consigo marcar que a alternativa é correta? Alguém sabe? Ó, eu elimino essa daqui. Daí eu fico entre a alfa e a brava. Tem uma palavrinha, galera. Uma palavrinha. Alguém consegue ver qual palavra é essa daí? To find pages that have one word on, but not another word. Ó, aqui no chat. Ó, o Arthur tá falando aqui. Preposição. Essa é a parada mesmo, Arthur. Preposição. A preposição on. A preposição on. Porque. E aí a nossa resposta alternativa, ela vai ser dem, ok? Ela vai ser dem. Porque sempre que a gente tem preposição. E quando a gente tem uma palavra ali, né? Que tá no lugar de um objeto. A gente vai usar o dem. Tanto é que essa palavra do dem, ela é classificada como se fosse pronome do objeto. Né? O nosso object, pronoun. Então a gente vai usar o dem. A gente não usa o de. O de a gente não pode usar após preposições. O de a gente usa apenas como sujeito, por exemplo. Beleza? É quando a gente usa o de. Agora o dem, a gente usa ou após preposição, ou quando ele estiver após os verbos, né? Quando ele estiver após ali desenvolvendo uma, desempenhando uma função de objeto. Tranquilo? Então vai ser o dem aí. O de, não. Não é o nosso cara hoje. O de, ele roda. Isso aí, ó. E a gente também colocou aqui preposição. Após preposição, utiliza pronome do objeto. Esse tá bizurado, hein? Bizurado, hein, Arthur? Mas é isso, galera. Beleza? Eu vou dar uma interrompida aqui na tela para estar buscando aqui a nossa outra prova aqui. Espera aí. A segunda parte, quer dizer. A gente espera a questão 44. Vamos lá. A questão 44 também tá tranquila desse código daqui. Pronto. Abri aqui. Deixa eu clicar aqui para a gente compartilhar. Pronto. Já deve carregar já para vocês. Vamos lá. 44 também, pessoal. Pô, 44 questão que tava para o lanche. Vai. Tava para o lanche. Tava para o lanche. Pegava, embrulhava aqui. Alguma questão aqui para mim de graça. Beleza? Tudo bem que, pô, é matéria, né? É matéria. A gente não sabe todas as matérias. Mas, assim, comparando essa questão quase demais. Essa questão não estava das mais complicadas, não. Beleza? Olha só a questão 44. Ele fala o seguinte, ó. Don't speak so loud. Não fale muito alto. The baby, tanana, now. Galera, esse now, ele entrega. Esse now, ele entrega. Ele fala de alguma coisa que tá acontecendo now. Alguma coisa que tá acontecendo agora, nesse momento. Daí a gente não tem nenhum o que pensar, né? Poxa, qual é o meu tempo verbão que eu uso pra falar que eu tô fazendo alguma coisa nesse instante? No caso, a ação que tá sendo falada nesse instante, que tá sendo falada, ó. Que tá acontecendo nesse instante, é a ação de falar, né? O cara que tá falando lá. O cara ou a mulher. E aí o bebê, ele tá, ó, ele tá dormindo agora. O bebê está dormindo agora. Então, a gente já consegue eliminar aqui algumas alternativas. Eu elimino o slips, certo? Porque eu não tô usando aqui o presente simples. Eu tô usando o presente. Mas não é o simples, é o presente contínuo. Então, slips, ele roda. O are sleeping, quase. Quase. O are sleeping, quase. Eu só não uso o are sleeping por conta do meu sujeito, que ele tá no singular. Então, eu não vou usar o are, eu vou usar o ways. Beleza? Então, a brava aqui, ela rala. Eu tenho ali o slip, o slip também não, o slip também não. Entre slip e slips, aqui na letra alfa, o mais correto é o slips, né? Por conta da concordância da terceira pessoa do singular, mas mesmo assim, não é esse tempo verbal que a gente quer. Beleza? É pelo mesmo motivo da letra alfa. Aqui não é o presente simples, é o presente contínuo, é o presente progressivo, tá bom? Eu tenho na delta to slip. To slip também não é. Ele não dá essa ideia de alguma coisa que tá acontecendo agora. Não vai ser to slip. Então, a gente cato, tá bom? E eu tenho is sleeping, que é o nosso cara, a nossa resposta correta, tá bom? Is sleeping. Eu tenho aqui o presente contínuo, indicando uma ação que tá acontecendo agora, tá bom? Então, 44 letra eco pra gente aí. Galera aí, esperta aí no chat, ó, colocando aqui, ó, presence progressive. São espertos, hein? São espertos. Ó, uma pergunta do Arthur. Se eu não tivesse o now, poderia ser qual o tempo verbal? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Don't speak so loud. The baby... The baby sleeps. The baby are sleeping. The baby... Ó, não pode... A mesma coisa, né? Não poderia ser a Charlie, por conta da concordância que tá incorreta. The baby to sleep. O bebê... Fica estranho essa na delta. O bebê pra dormir. O bebê dormir. Fica estranho. Não teria contexto a delta. A delta é to sleep. Então, ó, não fale tão alto. O bebê dormir. Sabe? Não tem nada ali na frase. Então, a delta também não seria a delta. Assim, a única aceitável aqui, o Arthur, seria a letra alfa. Né? A única aceitável. Aceitável. Só que mesmo assim, cara... Assim, é o que eu te falei. O now, ele entregou. O now, ele entregou. Mas mesmo assim, por exemplo, se eu tô aqui falando... Que isso aqui é uma fala, não é? Se eu tô aqui falando, olha, não fala alto. Não fala alto. Porque o bebê, ele dorme. O bebê, ele tá dormindo. Se eu tô falando com alguém pra não falar alto, o bebê, ele tá fazendo o quê? Em que momento? O bebê, ele tá dormindo no agora, não é? O bebê, ele não tá dormindo no futuro. Ele ainda não vai dormir. Se ele ainda fosse dormir, não teria o porquê de eu falar com outra pessoa. Pra pessoa, né? Ficar quietinha. Então, mesmo se não tivesse o now, a gente conseguiria inferir, tá ligado? Que é uma ação que tá acontecendo no agora por conta da fala, por conta do contexto, do diálogo. Entendeu? Mas o now, ele reforça, né? Ele, tipo... Olha... É banca falando pra você que é o presente contínuo. Tá ligado? E não teria como a gente colocar o slips. Porque... Por conta de funções diferentes, entendeu? O presente... O presente simples, ele fala de ações que... Ações que acontecem com mais certa frequência, ações rotineiras, ou ações que vão acontecer, né? Por exemplo... Ações que vão acontecer no exemplo... É... Sei lá. The game... Olha só. Não. Outro exemplo. Por exemplo... É... The bus... The bus arrives at 7 o'clock. O ônibus chega... The bus arrives at 7 o'clock. Então, o ônibus chega às 7. Uma coisa que vai acontecer, que é a certa de acontecer. Então, assim... Não tem cabimento também. Tipo... Encaixa, encaixa. Mas não tem cabimento ser outra alternativa. Sem ser realmente presente contínuo. Entendeu? Beleza, irmão? Então, a alternativa fica sendo aí nossa letra eco. Presente contínuo por conta disso daí. Show. Aí que ele colocou o now. Foi colocado aqui o now. Mas pra evidenciar isso daí. Porque... Até pra não dar chance, né? De recurso aí, nem nada. Mas colocou o now aí pra realmente deixar evidenciado. Beleza? Vamos partir pro nosso próximo texto. Aqui é a questão 45. Um texto aqui. Pessoal, o que a gente faz? O que a gente faz com o texto? Ou melhor... Não sei aqui quem assistiu a nossa live da última quarta-feira, né? Ou quem aí já acompanha os meus ensinamentos. Mas quem aqui fez o fatio e passou? Alguém fez o fatio e passou aqui nessa 45? Cara, 45 é linda, linda, linda pra você fatiar e passar. É muito linda pra você fatiar e passar. Dá tranquila. Porque olha só. Que eu sempre tô falando aqui com vocês toda quarta-feira. A gente tá fazendo a prova? A gente se deparou com o texto? Fala, meu amigo. Boa noite. Tudo bom? A gente tá fazendo a prova? A gente se deparou com o texto? Cara, a gente vai parar. A gente não valeu o texto ainda. Vamos pular a questão, né? O famoso fatio e passou. A gente fatia e corta. Aqui a questão. Chegamos aqui no exercício. A gente lê. Não é possível, cara. Essa não se decide. Não se decide. Não se decide. Olha só. Inglês. Questão em português de novo. Não entendo, cara. Eu não entendo. Juro que eu não entendo. Mas beleza. Olha só. Quais dessas características, de acordo com o texto, se referem ao transporte público feito pelos ônibus do Rio de Janeiro? Quais delas? Quais delas? Cara, aqui, vou falar pra você como é que eu fiz essa questão. E deu certo. Deu a alternativa certa. Né? Aqui eu não precisava nem olhar o texto inteiro. Olha só. Ele tá perguntando qual dessas características, né? Qual desses adjetivos ele tá se referindo ao ônibus? Quais desses adjetivos tá se referindo ao ônibus? Cara, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto. Procurando aqui a... Procurando aqui a palavra buzz. Só isso. Porque eu achando a palavra buzz, eu consigo... Aí sim, se eu quiser, eu vou ler pra ver quais adjetivos estão ligados a ele. Entendeu? Só isso. Foi assim que eu fiz essa questão, assim que eu recebi. E eu acredito... Não sei se a pessoa que fez essa prova também fez assim, mas parece, porque ela supliu ali algumas palavras. Só isso. Pô, o texto, ele começa aqui, ó. Ele começa aqui, certo? Pô, tô aqui, ó. Só passando o olho. Bem rapidinho, bem rapidinho, ó. Tô aqui só passando o olho, só passando o olho. A primeira vez que eu vejo a palavra buzz, que não é nem singular, né? É plural. É aqui, ó. Buzzes. Buzzes. Aí eu... Opa! Já posso prestar um pouco de atenção aqui. Aí eu comecei ali... Aí que tá falando, ó. Buzzes are plentiful. Os ônibus, eles são... Os ônibus são suficientes, né? Eles são plentiful. But are... Então, assim, primeiro adjetivo, tá? Plentiful. Primeiro. But are uncomfortable and can be dangerous. Mas eles são desconfortáveis e podem ser perigosos. Acabou. Aqui, se você quiser continuar lendo pra confirmar, né? Eu fiz isso, né? Pra confirmar, pra ver se não tem nenhuma outra palavra que tá se referindo aos ônibus. Beleza. Mas, assim, esses são os únicos... Esses aqui são os únicos adjetivos que estão se referindo ao substantivo buzz. Beleza? São os únicos. E agora, pessoal, é só a gente ver nas alternativas aqui e ver qual alternativa tem pelo menos dois. Certo? Ó, na letra alfa. Clean and dangerous. Eu tenho dangerous, mas eu não tenho clean. Então, a gente já elimina. Fast and dangerous. Novamente, eu tenho dangerous, mas eu não tenho fast. Uncomfortable e plentiful. Tá aí. Minha alternativa correta. Eu tenho os dois ali no texto. Beleza? Então, ó. Um certinho ali na letra Charlie. Beleza? Ó, tem um pessoal aqui que fez desse jeito. Ó, a Karina ali, ó. Só no fato de eu passar. Beleza? Alguém conseguiu fazer? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Essa questão foi bem rapidinha, galera. Bem rapidinha. Bem rapidinho. Tá? Vamos lá. Vamos mudar aqui novamente. Fazer a mágica aqui dos slides. Queria, deixa eu abrir mais uma outra prova aqui pra gente continuar o nosso papiro. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Agora, acho que a gente está indo pra questão 46, não é? Vamos lá. Questão 46. Fora 6. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O bom, cara, é que, por exemplo, quem, às vezes, está fazendo a prova da ESA, né? Mas não tem o foco na ESA, o foco é na ESA. Dá pra treinar muito bem. Dá pra treinar muito legal. Primeiro, pelo fato de ser uma prova, né? Pelo fato de ser uma prova. Mesmo não tendo todas as matérias que tem na ESA, dá pra treinar uma boa coisa lá, né? Uma boa parte. A única que não dá pra você praticar é física. Porque física eu não tenho na ESA, mas dá pra treinar bem. Dá pra treinar bem. Cara, esse resfriado está me matando. Resfriado é muito chato. Tem que parar toda hora aqui pra respirar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos aqui mais um textinho, não é? Vamos lá. Bom, vamos aqui nessa 46, né? Ah, só pra concluir, né? Só pra concluir o que eu estava falando. Galera, ajuda muito. Peraí, acho que tá compartilhando aqui a tela certa, né? Tá assim. Só pra concluir, galera, ajuda demais. Viu? Você que prestou a prova da ESA e vai prestar ESA novamente, cara, isso é uma experiência muito absurda. Eu fiz isso no ano que eu estava prestando os concursos militares, né? Foi no ano que eu passei pra ESA. Meu foco era ESA. Mas eu prestei outros concursos também, né? Eu prestei muitos concursos. Prestei o concurso da Fusileiro, eu prestei o concurso da EAM. Daí eu tinha outras provas também, né? Que eu ia prestar, como a ESA, não. Como a AFA, a AFA me inscreveu. Eu queria muito fazer a AFA, só que... Acabou que deu treta. Fiz a minha inscrição. Gerei a GRU, não é? Pra dar pro meu tio pagar na época. Só que... Eu sabia que a vida do meu tio era muito corrida, né? E eu sabia que provavelmente ele iria esquecer. Mas eu... O que eu posso falar, né? Assim, eu acho que eu já tinha feito a prova da EAM. Não lembro. Mas, pô, galera, eu sinceramente acho que eu não me preocupei muito. Justamente porque eu já tinha... Eu já sabia o que tinha passado na EAM. Eu acho que foi isso. Não me preocupei muito. Tipo, dei. Acreditei. Mas ele esqueceu de pegar a GRU da prova da AFA. Eu fiquei um pouco chateado. Mas eu sabia que, no fundo, era responsabilidade minha. Afinal, o interessado era eu. Aí da AFA eu não prestei. A ESA, eu acho que eu cheguei... Não, eu acho que a ESA eu não cheguei nem a me inscrever naquele ano. Eu já fiz a ESA. Mas naquele ano eu não tinha chegado nem a me inscrever. Porque eu já sabia que eu já tinha passado na AFA. Já sabia. Assim, poderia não ter passado? Poderia. Porque eu fui reserva. Só que eu fui o primeiro da reserva. Então, eu acho que as chances eram um pouco altas ali de eu ser chamado. Então, assim, eu nem me preocupei. Eu puxei entre ser sargento da ESA, né? Do Exército e da Aeronáutica. Vou ficar como sargento da Aeronáutica. Daí eu nem me estressei. Mas, assim, as provas anteriores que eu cheguei a prestar, como a ESA no ano anterior, a Fusilheiro, a Aprendiz, ajudaram muito, muito, muito. Não só na parte da prática, na matéria, mas também em questão do tempo. Para você administrar o tempo. E, querendo ou não, cara, é diferente. É uma prova. Sabe? É diferente de você estar na sua casa fazendo questões, por mais que sejam inéditas. É diferente de você estar na sua casa fazendo questões inéditas. E você estar, sei lá, em um ambiente militar, realizando uma prova ali, tendo tempo, tendo fiscal. É outro jogo. E é uma realidade muito mais próxima do concurso que você quer fazer. Que, no caso aqui, falando aqui da galera, né? É o concurso de aeronáutica, né? A prova da EAR, por exemplo. Então, são coisas que ajudam demais. E me ajudaram a preparar muito, cara. Me ajudaram demais. Disse tudo que eu te falei. Psicológico, conta muito, conta muito. Psicológico é uma coisa que conta demais, principalmente na semana da prova. Na semana da prova. Porque, assim, semana da prova, às vezes, baixa um desespero na gente. Tipo assim, pô, como é que eu estou? Tem matéria que eu não sei bem, não sei o quê, não sei o quê. E aí, vai passando semana, a gente tenta dar aquele gasto final. A gente estuda muito, a gente quer ver tal matéria, quer zerar o edital todo. Sabe? Mas, cara, a última semana, dá pra você ver matéria nova? Dá. Tanto é que eu fechei o edital da EAR, no meu cursinho, quando eu estudava. Eu acho que foi na sexta-feira ou na quinta-feira da semana da prova da EAR. Né? Faltando dois ou três dias pro concurso. Então, dá pra tu aprender. Só que, tipo assim, já é um momento, cara, pra tu trabalhar a sua mente, entendeu? Que a mente faz total diferença. Porque, assim, não tem tanto que você aprendeu na última semana. Você tem que trabalhar a tua confiança, pra não dar branco, pra você não ficar nervoso, pra você não se desesperar na hora da prova. Então, tudo isso, novamente, também ajuda quando você faz outras provas, outros concursos. Beleza? Então, tô ligado que tem uma galera aí que vem pra Piranã e vem fazer outras coisas. Tá bom? Salve, Yuri. Boa noite, irmão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos matar essa 46 aqui. Essa 46 aqui já não daria pra gente fazer o nosso fote que eu passou. Não daria muito, né? Por exemplo, a gente ia ler aqui o texto. Dessa vez aqui em português. Dessa vez tá em português, olha só. Dessa vez aqui o texto em português. A gente ia ler. E a gente ia fazer o fote que eu passou. Beleza. Aí a gente ia chegar nas questões. Nas opções, quer dizer. Chegamos aqui nas opções. Mas, pô, não... Ficaria difícil, sabe? Não é uma questão igual a anterior aqui. Por exemplo, você olha a opção, vê o que quer. E aí você vai no texto certinho procurando aquilo. Não dá. Aqui já pega informações gerais do texto. Entendeu? Então, nesse caso aqui não tem pra escorrer. É realmente leitura. Não tem pra escorrer. E é o que eu sempre falo, galera. Poxa, às vezes eu sei que bate cansaço. Sei que você tá cansado. Sei que você não quer fazer. Não quer ler. E aí você acaba lendo de qualquer jeito. Só que você, por ler de qualquer jeito, mesmo todo cansado, chega nas alternativas. Você não entendeu direito. Daí você tem que fazer o quê? Você tem que voltar à leitura novamente. Então, assim. Galera, faça bem feito e só faça uma vez. Certo? Faça bem feito e só faça uma vez. Já que você vai ter que ler o texto, se esforça pra ler apenas uma vez, pra você não ler novamente e ficar lendo. E ficar lendo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui nessa Fora Seix. Eu vou ler aqui com vocês. Vocês já acompanham aqui comigo. Tá bom? Então, olha só. Começa assim, ó. De Ovambo. Ovambo People. Ovambo People. Ovambo, né? É o nome de um povo. Então, as pessoas de Ovambo, ou o povo Ovambo, né? Na Namíbia, tradicionalmente, constroem uma casa para seus filhos. Aqui tá their children, mas esse their children, as suas crianças, né? As suas crianças são quem? São os filhos deles. E aí vem, ó. Usando, usando várias de madeira que estão juntas entre si, que estão juntas entre si para formar uma parede circular. Porém, não sei se dá pra vocês lerem direitinho. Deixa eu ver se eu diminuo o zoom aqui pra melhorar a qualidade. Ó, deixa eu aperto. Acho que dá pra ler, não dá? Olha só. Beleza. Porém, as the region where they live, como a região onde eles vivem está acabando, né? Tá acabando as árvores, tá tendo escassez de árvores. Este grupo étnico empreendedor, este grupo étnico empreendedor está mudando para um material de construção mais abundante. E aí vem dois pontos. Então, as garrafas de cerveja vazia. Essa palavra que está aqui, ó. Eu já vou comentar sobre ela. Que se espalham pelas beiras das estradas e são de disponibilidade baratas, né? Eles são baratos, são vendidos bem baratos em lojas locais. Essa palavra litro, ela lembra muito litro de litro, né? Só que litro de litro tem apenas um T. Esse litro aqui tem dois T's. E uma das traduções, um dos significados é esse, de se espalhar. Beleza? Então, é isso que está significando aqui. Show. Então, aqui contou um pouco aqui, brevemente, da história do povo vambora. Eles têm a tradição de construírem casas para os seus filhos, só que aí na região, né? As árvores estão acabando, a madeira está acabando. E eles mudaram para um material que tem muito e são baratos também, que são garrafas de cerveja vazia. E aí vem as nossas opções aqui, ó. Letral. Na Namíbia, encontra-se o litro da cerveja à venda a preços baixos, nas lojas de beira de estrada. Não. Nossa, nossa. Por isso que eu chamei a atenção para esse litro aqui, ó. Esse litro não significa litro. Ele significa espalhar, né? Algo está espalhado, algo está amontoado em grande quantidade, por exemplo. Aqui não tem nada a ver com o litro da cerveja. Nada a ver, nada a ver. Então, a letra alfa está incorreta. Letra alfa incorreta. Letra brava. Como são um grupo étnico e empreendedor? Até que está certo, ok? Até que está certo. Aqui embaixo está falando aqui para a gente, ó. Grupo étnico e empreendedor. Então, até aqui, está ok. Como são um grupo étnico e empreendedor? Os ovambos estão se voltando para os investimentos no ramo da construção. Não é isso também. Faz sentido, mas não é isso. Letra Charlie. As casas são construídas próximas umas das outras no interior de uma muralha circular feita de maneira. Também não. Confunde muito se você, né? Se você, por exemplo, só pegar os bizus, não é? Isso foi algo que eu também falei na quarta-feira. Galera, já que você vai ler, procura ler assim na totalidade, sabe? Não fica catando milho. Não fica pegando bizu palavras separadas, sabe? Tenta ler na totalidade, entendendo tudo. Porque, cara, se você for lendo, por exemplo, só pegando as palavras soltas que você entende, mesmo que sejam as que você entende, você não está fazendo conexão entre elas. Saca? E aí, é fácil, é fácil, fácil você pegar essas palavras soltas aqui e formar vários tipos de informações diferentes. Eu mostrei isso também na quarta-feira passada, por exemplo. Eu mostrei também. Então, assim, tem que ter atenção. Então, pô, quando for ler, leia com atenção, procurando entender a história. Vai imaginando, cara. Vai imaginando. Pô, aqui, ó, estou falando, ó. O povo ovambo na Namíbia, tradicionalmente, constrói uma casa para os seus filhos. Vai imaginando, ó. Pessoal lá, trabalhador, construindo casa com varedes de madeira enquanto você está lendo, entendeu? Porque aí você tem a história na cabeça. E daí, se alguma coisa aparecer aqui nas alternativas, falando, por exemplo, lá, o litro da cerveja é vendido, sei lá. Aí você vê, poxa, realmente aparece. E, galera, eles sempre vão fazer isso. Vai pegar a palavra que está no texto, palavra que está no texto, e vai formar outra informação. Ele vai te dar outra informação com essas palavras, com esses mesmos elementos. Por isso que você tem que ter essa atenção na história do texto, para você não deixar ser confundido, entendeu? É o que acontece parecido aqui na letra Charlie, olha só. As casas são... Olha só, se liga. Se liga, se liga, se liga. Acho que isso daqui é... Eita. Deixa eu pegar aqui um mais fino. Acho que o lápis dá. Olha só. As casas. As casas. Aqui está, ó. House. São construídas, ó. São construídas. Build. Build é o verbo construir. Próximas. Closely. Ó, closely together. Próximas umas das outras. Essa é a informação que, né? Essa é a informação aí, infiltrada. No interior de uma muralha circular. Não tem interior de nada. Mas o que é o muralha circular? Ó, walls, circular. Muralha circular. Feita de madeira. Feita de madeira. E aqui tem... Cadê? Cadê? Wooden polos. Wooden polos. Varas de madeira. Tu vê que são elementos que estão no texto, mas eles formam uma informação totalmente diferente. Então, tem que prestar atenção para você não se confundir. Tá bom? Então, a letra do Charlie não é. Ok? Vamos ler a delta. Em função da escassez da madeira, que é o que está acontecendo, certo? A gente leu ali que as árvores estão acabando. Os ovambos estão construindo casas com garrafas de cervejas vazias. É isso. É exatamente isso. É exatamente isso, bravo. É exatamente isso, bravo. Acabou. Letra Charlie para a gente. Tá bom? Na letra eco. Só para eliminar. O povo ovambo tem a tradição de construir casas para as crianças. Tá. Até aí, ok. Utilizando madeiras e tijolos. Não. Só madeiras. Tijolo, não. Nem fala de tijolo no texto. Ok? Então, 46. Letra delta. Aí, para a gente. A galera que fez. Vocês se saíram bem nessa questão? Pois é, mano. A resposta está em português. Isso é doido, né? Essa questão foi um pouquinho chata. Essa questão foi um pouquinho chata. Mas que louco, né? Agora tu vai ver a 47 tem inglês de novo. Assim, enquanto está entre português e inglês, está tranquilo. Está tranquilo. Só não pode chamar um espanhol, um russo, aqui na prova de inglês. Pô, português e inglês de boa. Só não chama outra língua, né? Se chama outra língua aí, confunde a gente. Não tem, não tem. E, Admin, o padrão é não ter padrão. Vai confundir o candidato. Acho que é tática de guerra isso aí. Beleza? Vamos para a nossa 47? Vamos para a nossa 47? Vamos lá. Read agora. Inglês. Inglês. Nosotros hablamos inglês. Antes inglês do que espanhol. Leia a tirinha. E marque a melhor opção sobre a atitude do soldado que está dando comida para o esquilo. Então, olha só. Aqui vai ficar ruim de ver porque está tudo cheio de pixel. Mas vou traduzir aqui para vocês. O soldado, esse rapaz aqui, esse rapaz esperto aqui, ele está falando aqui. Para a galinha, não. Para o esquilo. Olha só. Ele está falando. I'm giving this squirrel. Eu acho que é isso. Eu acho que é. I'm giving this squirrel a taste of cookies. Cookies still. Deixa eu ver se dá para escrever aqui para vocês. Ó. Ficou mais ou menos assim, ó. O esquilinho dá para ver, não dá? Dá para ver, Ficadinho. Eita, muito grande ainda. Ó, o que ele falou foi esse aqui, ó. I'm giving this squirrel a taste of cookies. Cookies. Como aí, assim, ó. Cookies still. Pronto. Ele falou. Eu estou dando para esse esquilo uma prova, né? Desse biscoito. E é ali o outro soldado. Acho que isso dá para ver mais ou menos aqui, ó. Ó a carinha do soldado aqui, ó. Que fofo. Ele está falando aqui, ó. That's kind. Que gentil, né? That's kind. Que gentil. É. Agora no outro quadrinho. Caramba, o outro quadrinho complica de ler. Outro quadrinho. Calma aí. Se alguém souber, traduz aí para mim o que o cara está falando aí. Eu li isso aqui hoje, cara. Só que agora a gente está lendo de novo. Se alguém souber, alguém traduz aí para mim. Mas foi engraçado o que ele falou. Ó. Aqui, ó. Eu acho que eu estou conseguindo traduzir. Ele está falando aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. If he doesn't get sick, it's safe for me. Ó, peguei, peguei. Vou escrever aqui para eu não esquecer, ó. Ele está falando aqui, ó. If he doesn't get sick, it's safe for me. For me, alguma coisa. For me to eat, eu acho que é isso. For me to eat. Foi certo? Alguém aí que fez a prova aí, sabe, confirmar. E aí está falando, ó. Se ele não ficar doente, então está de boa para mim, para eu comer. Aí o outro soldado agora, ele muda a expressão. Ele fala, that's cruel. Nossa, que cruel. Enfim, essa é a frase. Isso. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado aí, galera. I'm giving this cruel a taste of cookies, too. That's kind. That's kind. That's cruel. Se ele não ficar doente, está de boa. Tadinho, né? Tadinho do esquina. Enfim, alternativas. Letra alfa. The soldier is suspicious of the quality of the food. Então, assim, o soldado, ele tem suspeita. Ele suspeita da qualidade da comida. É isso, né? É isso, galera. Letra alfa, nossa tentativa correta. Logo de cara aqui. Alfa. Bravo. O soldado wants to know, wants to know. O soldado quer saber a opinião do esquilo sobre a comida. Antes fosse também, tadinho. Coitado do esquilo. O soldado, ele não quer saber a opinião do esquilo. Letra Charlie. O soldado, ele quer matar o esquilo. Também não. Delta. O soldado ama animal. Amo os animais. E se importa com eles. Também não. Aqui, novamente, o que a gente viu lá em cima. Aqui a gente está vendo them, certo? Um object por nam. Após uma preposição. Acontece que na preposição da outra questão era o one. Aqui é o about. Letra eco. The soldier, o soldado, is sure. O soldado tem certeza, ele está certo. Que a comida é saudável e deliciosa. Se fosse isso, ele nem ia dar nada para o esquilo. Eu acho que ele ia passar fome. Então, também não. Nossa alternativa correta é realmente a letra Alphard. Não, é. Teste de acuidade isso aqui. Se fosse na Esther ou Garfield mesmo. Garfield ou quadrinho da Turma da Mônica. Vamos lá agora para as nossas últimas questões. Acho que vem aí 48, 49 e 50 aí para a gente acabar. Deixa eu só aqui trocar aqui. Mas está todo mundo aí entendendo? Estão acompanhando? Quem está curtindo, manda uma mãozinha para cima aí. Quem está curtindo aí a resolução. Vou compartilhar aqui já já. Estou abrindo aqui no nosso quadro. O vulgo Paint. Para a gente continuar o papel. Está safa. Vocês estão continuando? Vocês estão entendendo tudo? Estou entendendo tudo? Isso aqui é a classe. Classe safa mesmo. Beleza. Bom, galera. Estamos aqui na nossa última página. Últimas questões. Vamos lá. Pessoal do Instagram, a gente está quase acabando a resolução. Mas dá para você chegar junto também. Só segue o link da bio e só vem. Olha só. 48. 48 ele diz o seguinte. Na sentença. E ele representa a sentença. E aí vem parênteses. Ou melhor, aspas. Estou ficando louco. Estou ficando igual o Esquilo lá que comeu aquela comida saudável. Jackson wasn't really angry. He was only pretending. Isso significa o quê? Estou falando que o Jackson... Bem que a gente nem precisava saber o que significa, mas... Enfim. O Jackson, ele não estava realmente com raiva. Ele estava apenas fingindo. He was only pretending. Cara, isso aqui... Pô, para quem me segue lá no Instagram, ficou bizurado nessa questão. Essa palavra daqui, eu não sei se algum de vocês vai lembrar. Mas eu acho que foi mês passado. Mês passado. Eu fiz uma postagem falando de falsos cognatos. Falsos cognatos, né? Aquelas palavras que parecem, mas não é. Eu fiz uma postagem. Tem lá. Inclusive falando pretending. Pretending, pessoal, é fingir. Sabe? Pretending é fingir. A palavra que significa, né? Tipo, o que parece, né? Por exemplo, pretending, a gente pensa o quê? Pretending é pretender, não é? Mas não é. Pretending é fingir. A palavra que significa pretender, em inglês, é intend. A palavra que a gente viu ali atrás, por sinal. É isso daqui. É essa palavra aqui que significa pretender. Beleza? Deixa eu deixar aqui escrito. Ó, intend significa pretender. E pretend, fingir. Ok? Intent, pretend. Pô, só para ver isso, a gente já consegue marcar a nossa tentativa correta. Olha só. Alpha. O Jackson, ele will be angry. Ele ficará com raiva? Não. Não é isso que significa, né? Ele já ficou, né? Teoricamente. Letra brava. O Jackson, ele acted like he was angry. Ele agiu, ó. Ele acted like he was angry. Ele agiu como se ele estivesse com raiva. É isso daí. Letra brava. Nossa tentativa correta. A gente já pode até marcar já aqui, ó. Bravo. Beleza? Caramba, eu tô olhando isso aqui. O moleque até agora, ele acertou tudo, não foi? O moleque até agora acertou tudo. E, ó, Charlie. O Jackson, ele quer ficar com raiva? Também não. Delta. O Jackson, ele tentou não ficar com raiva? Também não. Eco. O Jackson, ele fica com raiva facilmente? Também não. Era apenas uma brincadeira, ele apenas estava fingindo. Ok? Então, 48 letra é brava aí pra gente. É isso aí, ó. É um false friend. É um false amigo. Beleza? É isso aí, é isso aí. Tranquilo? Ó a galera aí animada aí com o nosso papiro. Ó, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra 49. 49 aqui, ó. Que opção tem uma palavra fora do contexto? Cara, essa questão aqui não foi uma questão assim tão fácil, né? Eu acho que ela foi uma das mais, talvez, complicadinhas. Porque pede que você tenha um conhecimentozinho ali. Não sei ir pra galera aí que prestou o concurso, né? Que fez nesse domingo. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos safar isso daqui. Vamos começar da eco pra cima? Da letra eco pra cima? Que aí a gente tem mais opções aí pra gente estar comentando. Olha só. Letra eco, ela começa assim, ó. Ela vem. China, Mexico, Germany, Turkey, India e United Kingdom. Então, todas essas palavras são países, certo? E aí que tá pedindo, ó. Que opção tem uma palavra fora do contexto? Aqui é tudo país. Tem nada fora. Então, sai do jogo. Vamos na delta. Friendly, serious, funny, nice, smart, shy. Tudo tranquilo também. Amigável, sério, divertido, bom, inteligente e tímido. Tudo adjetivo. Então, seguimos o jogo também. Vamos na Charlie. Brazilian, brasileiro, Russian, russo, New Yorker, novaiorquino. Já se ligaram, né? Aqui tá falando tudo de... Eu acho que o termo correto é nacionalidade, não é? Nacionalidade. Nacionalidade e naturalidade também. Porque New York, no caso, não é um país, né? É uma cidade. Então, brasileiro, russo, novaiorquino. Temos France, Spanish in English. France, Spanish in English. Essa daqui vai ser a nossa palavra fora do contexto, pessoal. Fora do contexto. O que acontece? Aqui tá tudo certinho. Só que France é um país. France é um país. Uma pessoa que é do país da França, ela é a francês. Francês ou francesa. E em inglês se fala assim, ó. Se fala e se escreve assim, ó. French. Com esse CH, ó. French. Com esse CH no final. Tá bom? Então, foi isso que faltou aqui nessa questão. French. O resto tá tudo certinho. No caso aqui, vai ser a nossa alternativa Charlie. Tá bom? O resto, Spanish, English, né? Espanhol, inglês. Tá tudo certinho. Agora, France. France. País, French. Que realmente é quem é de lá, né? Quem nasce lá. Ok? Então, Charlie, que tem uma palavra nossa fora do contexto. Vamos lá. Alfa, é bravo? O resto tá tudo certinho. Olha só, bravo. Baixo, alto. Good looking. Que é um adjetivo que significa trend. Pretty, bonito. Heavy, pesado. Thin. Magro. Tudo certinho também. Alfa só tem roupa também. Né? São todas as palavras aí. Estão tudo nos conformes. Shorts. São shorts, né? Shorts. Shorts que a gente usa. Sneakers. Tênis. Swing suites. É maior. Swing suites é maior. Cap. Bonete. Shirt. Blusa. Skirt. Saia. A única que tem uma palavra fora do contexto é a letra C, que é a Charlie. Ok? Então fica assinando aí a nossa alternativa correta. E agora vamos para a 50, né? Para quem fez a prova, eu imagino que a 50... Para quem fez a prova, eu imagino que a 50 tem sido uma questão aí bem polêmica aí, hein? Galera, quem quiser falar, fala, né? Mas o que vocês marcaram nessa alternativa com 50? O que vocês marcaram? Good looking, Arthur. Significa atraente. Tá bom? É um adjetivo que significa atraente. Esse tracinho bem que podia confundir na B. Acho que sim. Acho que sim, né? Esse tracinho daqui, ó. Do good looking, né? Esse tracinho. É, acho que dá para confundir. Mas enfim, ficou sendo letra C, olha aí. Enfim. Também aqui na questão aqui, 49. Ou melhor, 50 aqui agora. O que acontece na questão 50? Essa daqui foi a questão polêmica da prova, né? Para quem não sabe ou não viu, essa foi a questão polêmica da prova. Por quê? Já vou te mostrar já já. Olha só, lê aqui comigo. Aqui tá falando para a gente observar a citação abaixo. E aí ele fala, ó. Everybody is going on holiday. Disse o Bill. E aí vem, he left. Né? Ele riu. It's going to be wonderful. No work for two weeks. Traduzindo. Todo mundo, todo mundo vai no feriado, né? Disse o Bill, ele riu. Rimou, hein? Bill, riu. Disse o Bill, ele riu. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Sem trabalho por duas semanas. Beleza. E aí vem ali a alternativa. Seleciona a opção em que você pode observar o mesmo tempo verbal, como as palavras sublinhadas. Beleza. Olhando as palavras sublinhadas, pessoal, só as palavras sublinhadas, o que a gente tem? A gente tem um verbo to be e a gente tem um verbo principal no gerúndio, não é? Com ing. A gente pensa o quê? Pensamos aí no presente contínuo, certo? Presente contínuo. Safo. Então, pô, logo de cara a gente já consegue vir eliminando aqui algumas coisas, não é? Por exemplo, a gente vai eliminando procurando, né? A gente está aqui na cabeça, presente contínuo. A gente elimina alternativas que não estão no presente contínuo. Então, vamos começar de baixo para cima novamente. Letra eco. Nós podemos jogar basquete muito bem. Aqui, por mais que tenha uma palavra no ing, não está no presente contínuo. Falta estrutura. Falta uma outra palavra com is, por exemplo. Com is, com are, com verbo to be, falta. Então, não pode ser letra eco. Porque não tem a estrutura de presente contínuo. Letra delta. They are travel until Saturday. Aqui, quase. Quase. They are travel until Saturday. Estou olhando aqui essa palavra aqui pensando. They are travel until Saturday. Aqui faltou... Fica estranho essa palavra aqui. Eles... Eles estão viagem até sábado. Faltou coisa. Aqui deveria ser they are traveling until Saturday. Faltou um ing aí. Parando para analisar aqui. Faltou um ing aqui. Então, a delta também faltou por conta de falta de estrutura. Tá? A delta aqui está errada. Mas o curioso... O curioso aqui que eu acabei de ver... É que na delta... A delta, ela está errada. Tipo assim... É... Calma aí. Deixa eu dar uma olhada na eco de novo. We can play. É... A eco... A eco está errada. Ao invés de playing. Deveria ser play. Tá? Deveria ser play no lugar de playing. Na delta. They are travel. Falta um ing ali para a frase. Ela fica correta. Na Charlie. Na Charlie, a gente tem uma frase gramaticamente correta. É que assim... Bem nada a ver essa questão. Lendo assim, sabe? Porque, por exemplo... Não precisava fazer isso. Não precisava. Por quê? O que ele está pedindo? Ele quer que a gente marque. Olha só. Ele quer que a gente marque. Que a gente escolha. Apenas a opção é que a gente consegue observar o mesmo tempo verbal. Então, assim... Tipo assim... Nas alternativas... Não precisava colocar a alternativa incorretamente. Não precisava colocar alternativas gramaticamente incorretas. Sabe? De propósito. Era só você colocar uma alternativa com outro tempo verbal. Não precisava colocar a alternativa errada. 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 Mas, beleza. É uma coisa que eu estou reparando aqui agora. Então, a eco está errada. A delta está errada também. Vamos na Charlie. A Charlie está correta. I am eating. Tu já vê aqui um presente contínuo. I am eating. Can you call me later? Você pode me ligar depois. Cara, essa aqui logo de cara já seria a nossa alternativa correta. Tá? Eu vou deixar um pontinho aqui. Na verdade, eu vou deixar aqui um certo. Porque essa foi a alternativa correta segundo o gabarito provisório que a banca disponibilizou. Vamos na brava. I study in Japanese. It is fantastic. Aqui faltou o am. I am studying. Faltou coisa aqui. Então, novamente, é uma que está incorreta. 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 E a alfa? A alfa, assim... Ela está bem escrita. Tipo, está escrito direitinho. Só que ela está indicando uma coisa incorreta. O que acontece? O que acontece? O que está falando aqui? She is going home every weekend. She is going home. She is going home. She is going home. on home, in home, at home, at home, every weekend. Aqui tem umas coisinhas aqui corretas. Olha só. She is going home every weekend. Começando com o pessoal lá no chat essa semana. Essa semana é domingo, eu acho. No dia da prova. O pessoal mandou a prova lá. Eu até tinha cogitado a letrava como uma alternativa correta. Por quê? Porque, assim, a gente tem presente contínuo, certo? Eu já falei aqui algumas vezes. Eu acho que eu falei aqui até quarta-feira passada ou quarta retrasada. Que o presente contínuo, ele indica duas coisas. Ele indica literalmente uma ação que está acontecendo agora. Mas ele também pode indicar uma ação que está acontecendo no futuro. Certo? Então, um futuro certo. Um futuro provável que vai acontecer. E uma ação que está acontecendo agora. Agora, eu olhei para a alternativa alfa e eu vi, pô, she is going. Já vê a estrutura do presente contínuo, a mesma estrutura que a gente tem anunciado. She is going home every weekend. Então, pô, estou olhando aqui que ela está indo para casa todo final de semana. Futuro. Então, eu até falei que a alternativa alfa era correta para o pessoal lá no Telegram. Só que aqui a gente tem dois erros. O primeiro erro é o seguinte. É que aqui está falando de futuro. Está falando de futuro, só que é um futuro rotineiro. Sabe? Olha só. Every. Olha o every. Todo final de semana. Está falando de uma coisa que está acontecendo todo final de semana. Então, é um futuro rotineiro. E para coisas rotineiras, a gente usa o presente simples. Então, aqui, na verdade, o correto deveria ser... Vou riscar aqui. O correto deveria ser goals. Não sei se dá para ver. O G-O-E-S. Correto dessa frase. She goes home every weekend. Esse deveria ser o correto. Tá bom? Esse é o primeiro... She's going home. Esse é o primeiro errinho aqui que eu consigo ver aqui. E o segundo é na ausência... É na ausência de... É na ausência de preposição. Mais especificamente... Deixa eu botar de vermelho aqui para aparecer. Mais especificamente da preposição to. Faltou o to aqui, ó. Assim, tipo assim... Esse é um ponto, tá? O goals é um ponto. Agora, digamos assim... Poxa, eu quero fazer realmente a frase no presente contínuo. Dá para fazer no presente contínuo? Eu vou apagar isso aqui, senão vocês vão achar. Pronto. Ih, apaguei o negócio todo. Espera aí. Só o to aqui separado. Mas aí tu pensa... Pô, eu quero fazer a parada realmente no presente contínuo. Dá para fazer no presente contínuo. Só que faltou o to. Faltou o to. Então, para isso aqui estar correto... Como que ficaria na opção presente contínuo? Ficaria assim, ó. She is going to home... E aí não teria que ter esse average. Não teria que ter esse average. She is going to home on this weekend. Por exemplo, neste final de semana. Saca? Falando do futuro. Então, assim... Está incorreto. Alpha está incorreta. Está incorreto. Os caras zoaram a alternativa Alpha. Beleza? A alternativa C é a única correta. Ela é a única correta. Não tem nenhum erro. Só que o que acontece, cara... Fica estranho. Fica estranho. Por que o que acontece? Olha só. Ele fala aqui que ele quer o mesmo tempo verbal. Certo? Tempo verbal. Pô, você lê o diálogo que está no enunciado? Everybody is going on holiday. Saca? Tu lê o diálogo. Olha só. Todo mundo está indo no feriado. Disse o Bill. Ele riu. Vai ser demais. Vai ser incrível. Sem trabalho. Durante duas semanas. Cara, isso aqui está falando do presente? Isso aqui está falando de uma ação que está acontecendo no presente? Não é. É uma ação que está... Tudo indica. O contexto inteiro indica que é uma coisa que vai acontecer no futuro. Não é? Ó. Todo mundo vai no feriado. Disse o Bill. Ele riu. E ele continua. Ó. Vai ser maravilhoso. Sem trabalho por duas semanas. Entendeu? Então, assim, apesar de ter estrutura do presente contínuo, safo, está indicando futuro aí. Pelo menos para mim está indicando futuro. Só assim. Pô, cara, esse contexto inteiro leva a dizer que está indicando futuro. Entendeu? Está indicando futuro aí. E na Charlie também tem a mesma estrutura do presente contínuo, só que está indicando presente. Entendeu? Então, 50. Estrutura do verbo to be com o verbo indicando futuro. Na Charlie tem a mesma estrutura, só que indica outra coisa. Indica o presente. Uma ação que está acontecendo agora. Consegue entender? Eu acredito que essa questão aí, ela pode ser anulada. Mas aí é uma coisa que a gente só pode ver daí para frente. Tem aluno que quer que anule. Tem aluno que quer que não anule, né? Mas é isso, né? Por enquanto, a alternativa correta dessa 50 é a terceira letra Charlie. Tá bom? Acho que foi uma questão bem polêmica. Todo mundo conseguiu entender a explicação? Estou lendo aqui o chat agora que vocês estão falando. Olha. Essa frase do futuro going to... É, marcar a... No primeiro momento, a gente olha logo, né? Eu olhei logo a letra alfa de começo. Deixa eu ver aqui. Porque deveria ser play. Seria tipo, nós podemos jogar... E como tem o can... É, isso aí, isso aí, ó. Essa é a explicação, o Arthur. Porque deveria ser play na letra eco, não é? Deveria ser play, mano. Porque após o verbo modal, a gente usa o verbo, como a gente fala, na base form. Na sua forma base, sabe? Que é o infinitivo sem o to. Então, seria só play. We can play. E não we can play. É we can play, entendeu? Isso aí, era para ser xigoso. Igual eu te falei, dá para fazer das duas formas. Dá para montar a frase no presente simples. E dá para montar a frase no presente contínuo, entendeu? Mas no presente simples, ficaria xigoso. Isso aí mesmo. Ver essa frase, eu tenho marcado a alternativa. Cara, eu ia errar. Eu ia errar. Eu ia errar. Eu ia errar. Porque eu só peguei para... É detalhe, é detalhe. Porque, tipo assim... Olha só, tu leu o enunciado. Aí o enunciado está assim. O enunciado todo, todo. Está falando. Mostra a situação de futuro, né? Como é que é? Todo mundo vai no feriado, né? Disse o bio. Aí depois fala. It's... E ainda usa. E ainda usa estrutura de futuro com going to. It's going to be tudo no futuro. Vai ser maravilhoso. Vai ser incrível. Então, leva a crer que é o quê? Que é presente contínuo. Falando de futuro. E a única alternativa que tem logo de cara, tu consegue ver presente contínuo. E falando do futuro, é letra alfa. Então, eu ia seco na letra alfa. Eu não ia nem pensar, nem terminar de ler, entendeu? Essa questão ficou estranha, Júlio. Ficou estranha. Então, a frase do enunciado está no presente contínuo? Sim. A frase do enunciado, ela está no presente contínuo. Só que faltam algumas coisas. Por exemplo. Calma aí, calma aí. A frase do enunciado, né? E não a letra alfa. A frase do enunciado, ela sim. Ela está no presente contínuo. Tá bom? Às vezes confunde, né? A gente acha que é going to, mas não. Tipo assim, ela está no presente contínuo. Ali está is going. Ali está o verbo go. E uma ação contínua, entendeu? Da mesma forma que poderia ser. Is eating. Is talking. Entendeu? Normal. A gente, às vezes, dá essa confundida. Porque a gente vê o going. A gente lembra logo do going to. Mas se você ver, não tem nem to ali do lado. Everybody is going. Não tem to. E também não tem nenhum verbo logo depois. Entendeu? Então, ela está no presente contínuo. Sabe? Mas é isso, galera. Eu acredito que essa questão, ela pode ser anulada. Eu acredito que ela vai ser anulada. Eu acredito que ela vai ser anulada aí. Mas vamos esperar. Vamos ver. Tá bom? Bom, alguém tem alguma dúvida sobre a nossa resolução de hoje? Se vocês entenderam. Todo mundo conseguiu entender. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Vamos encerrar a nossa resolução de hoje. Fazer a nossa foto braba da noite? Vamos lá? Eu cheguei a ver. Não. Não vi, Arthur. Não vi. Eu só vi o gabarito. Só vi o gabarito. Tipo, as respostas. Não vi nenhum. Não cheguei a ver a explicação deles no gabarito comentário. Ah, provavelmente eles vão dizer. Ah, tem o mesmo tempo verbal. Tipo assim. Na verdade, tem a mesma estrutura. Igual eu te falei. Tem a mesma estrutura. Tipo assim. Tem estrutura lá do presente contínuo. Entendeu? Tem estrutura do presente contínuo. Só que está indicando o tempo diferente. Saco? Uma está indicando uma ação no presente. Literalmente no presente contínuo. e a outra, que é o denunciado ao que tudo indica, está indicando o futuro. Saco? Vamos lá, então, galera. Esse rádio espero que vocês tenham gostado. Vocês curtiram? Curtiu? Curtiu? Vamos tirar a nossa foto brava da noite, pessoal. Só o papiro de hoje, hein? Show, galera. Compartilha lá no Instagram. Posta nos stories e me marquem que eu vou repostar vocês. Beleza? Bom, para quem fez a prova dessa, espero que tenha tirado aí algumas dúvidas de vocês. Para quem não fez, espero que tenha sido produtivo também. Pô, que legal, Matheus. Que bom saber, irmão. Bacana. Às vezes eu fico pensando, pô, será que, galera, curto, né? Está curtindo ou não está curtindo? Legal, mano, legal. Fica com Deus também, tá? Um abraço, Sérgio e Matheus. Um abraço para todos aqui, companheira, até aqui agora. Tá bom? Valeu, Arthur. Fique com Deus, galera. Tamo junto e até a nossa próxima live. Valeu.